Fala galera, beleza? Matheus, galera de Nara, estamos aqui hoje pra começar mais um vídeo E hoje pessoal, mais um vídeo da saga do Chebetinho 78 aqui no nosso canal Então antes desse vídeo começar, pessoal, vai deixando aquele teu like Se inscreva no canal que é bastante importante pra gente E bora pro nosso vídeo, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da suspensão dianteira desse carro Suspensão e caixa de direção Até porque no último vídeo, eu mostrei pra vocês, no finalzinho do último vídeo eu coloquei meio que um stories Eu dando uma volta nesse carro, o carrinho andando bem, só que aquela barulheira, se você escutar bem Aquela barulheira toda da suspensão dianteira ali que tava batendo Eu já descobri o que que é, vou mostrar pra vocês, já fiz a lista de peças, já fui lá comprar Passei tudo pro proprietário bonitinho, já fiz a compra das peças e hoje nós vamos começar a desmontar aqui Já desmontei alguma coisinha ali, porque eu comecei ontem a fazer essa desmontagem Fiz até um vídeo ali pro proprietário, vou mostrar pra vocês Vou colocar esse vídeo aí também, que vocês também vão conseguir assistir Beleza? Então é isso aí pessoal, bora lá Então Rua, olha aqui ó, deixa eu desmontar aqui pra gente ver Do lado do motorista, ó, a balança tá ferrada, olha lá Sendo que ela tá entrando e tá saindo, ó Balança, tá? Esse pivô aqui de cima, ó, ele também tá em movimento Que não é pra entrar em movimento O amortecedor tá estourado, assim a gente já sabe Essa parte aqui, ó, não tá ruim Essa parte aqui de mola, segura a mola, mas a balança tá ruim De baixo Esse pivô aqui não tá ruim, só que ele é junto com a balança Como vai ter que trocar a balança Ele tem que, ele vai vir junto, tá? Isso na parte do lado direito O lado direito aqui, não observei nada ruim na caixa de direção O lado direito não, o lado esquerdo Tá, olha lá a balança, como é que ela entra e sai Agora já do lado direito, que é o lado do passageiro Olha a caixa de direção subindo e descendo, tá vendo? Tá estourado esse lado de cá Super estourado Pelo visto tá bom, tá? Ó, a balança não tá indo pra frente e pra trás, ó A balança lá tá paradinha Só a caixa de direção aqui mesmo Que tá com uma folga gigante Tá, olha lá a caixa A balança aqui tá parada O amortecedor aqui tá estourado Tá, então o lado de cá é o que? Amortecedor Tá, vai ter que trocar Todas essas buchinhas aqui Da barra estabilizadora Que eu tirei ela fora agora Montei ela aqui Tirei fora por quê? Porque ela poderia também ser um índice de barulho Tá, e ó Olha como é que tá as borrachas dela Já tá girando Tá, então tem que trocar essas borrachinhas Essas borrachinhas aqui Uma balança do lado direito Vou ter que tirar essa caixa de direção Pra levar pra... Pra... Pra retificar Ou se eu conseguir achar a buchinha do lado de lá E colocar e ficar bom Show de bola A bucha da caixa de direção Existe essa bucha, tá? E vai ter que trocar essa balança aqui Os dois amortecedores dianteiros Então tá aí galera O carrinho tá aí Vocês já conhecem o carro Vocês viram todas as outras partes nos outros vídeos Tá? E hoje nós vamos falar sobre a questão da suspensão dianteira Tá? Então o primeiro rolado que eu quero resolver É esse lado aqui Né? Que é o lado que nós temos mais espaço pra mexer Então nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer desse lado aqui E depois nós vamos partir lá pro outro lado Acredito eu até que eu posso fazer todo esse lado de cá Depois nós puxamos o carro Ou giramos ele E fazemos o outro lado Tá? Pra gente não ficar tão apertado mexendo naquele lado de lá Até porque aquele lado de lá nós vamos ter que mexer Na caixa de direção Esse lado de cá não Tá? Então O que acontece? Esse lado de cá Vocês vão ver no videozinho dos toles que eu fiz pequeno aí Que o que que tá ruim aqui? Uma das coisas que a gente vai ter que fazer a manutenção é o que? Vamos trocar o amortecedor Isso aí já é claro Tá? Do lado de lá o amortecedor é preto Do lado de cá é azul Então já tá um de cada aí E pelo tempo que tá parado É legal trocar E sem contar que o carro tá batendo um pouco também Ele tá andando meio Que não A mola tá fazendo pressão E o amortecedor não tá conseguindo segurar Tá? Então Nós vamos fazer a troca dele também Beleza Tudo tranquilo Agora também O que acontece? A balança de cima parece estar perfeitamente Tá? Só que Esse pivô aqui ó Além dele tá estourado Ele também tá com folga Você pode ver que ele tá estourado Porque ele tá vazando graxa Mas ele tá com folga também E essa balança aqui Ela tá com muita folga Ela tá indo pra trás e pra frente Aqui e aqui Tá? Então já providenciei também A balança nova E a balança ela vem com o pivô Tá? De baixo Então esse lado aqui vai entrar Tudo novinho Balança, pivô Pivô E amortecedor A parte da balança superior Nós não vamos mexer Tá? Então o que a gente tem que fazer aqui? Botar um macaco aqui Vamos segurar aqui Porque essa mola tem pressão Querendo ou não Ela dava bastante pressão aí Que é meio chatinho de tirar Tá? Então Pressão Vamos soltar o pivô Depois a gente baixa Tá? Vai ficar só com o pivô superior Aí E depois a gente vai vir desmontando tudo Tá? Mas o legal É que a gente tenta Fazer tudo ao mesmo tempo É... Então o que eu vou fazer? Botar o macaco aqui Vamos soltar esse pivô daqui Tá? Eu vou fazer logo o que? Vamos soltar a caixa de direção Vou soltar a caixa de direção Isso aqui vai ficar mole Ele vai andar pra um lado e pro outro Tá? Então a gente solta em cima Solta embaixo Só afrouxa Depois vem com o macaco Segura pra tirar a pressão da mola E a gente baixa a balança Daí pra frente a gente vem desmontando tudo Então primeiro vamos fazer esse lado aqui E depois a gente faz o outro Também a questão da barra estadualizadora Eu tirei ela fora Agora já percebeu aqui Que ela não tá aqui Eu tirei ela fora Que até eu vou trocar também As buchas Tá? É... Porque ela também tá bem gasta Eu vou mostrar pra vocês Tá? Então é isso pessoal Vamos lá Vamos soltar aqui a caixa de direção E vamos dar sequência aí Na parte da... Da... Da balança aqui Pra gente soltar e soltar Esse copo aqui completo Sair essa ponta de reche Chequei completo E aí 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 Eu tiro Eu tiro a minha balança E como se eu não Colocar ela Já coloquei ela Trocar agora o pivô Se bem que esse pivô aqui Ele vazou a graxa Mas ele tá bem legal Já o de baixo tava bem ruim E como nós já fizemos a substituição Beleza Como esse aqui eu já vi que ele tá bom O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele pra O que eu comprei Pra botar embaixo Pra botar embaixo não A botar do outro lado Tá? Então O que eu comprei ali Eu boto lá do outro lado É Vamos lá Agora botar a mola Tá ali A mola é bem grande Tá? A mola do Chevette Bota ela ali no lugar de novo E bota o amortecedor novo Já tirei o velho Velho tá aqui Vamos botar o amortecedorzinho novo E Monta aí É um pouquinho chato de montar pessoal Mas Tem que fazer Tá? Então Bora lá Eu vou levantar mais o carro aqui agora Porque senão eu não vou conseguir fazer A Colocar a mola de volta no lugar Então pessoal Chegamos na parte Que é mais difícil Tá? E antes que falhem Não tá tão esticado Tá? Ali tá numa posição mais ou menos Aqui agora eu já Levantei Colocar a mola Né? E levantei A mola aqui eu tive um pouco de dificuldade pra colocar Até porque eu tava sozinho Mas eu botei com o encolhedor E o E o Consegui entrar aqui com ela no lugar Tá? Com o encolhedor de mola Senão eu precisei botar aquela chave de fenda atrás Né? Coloquei Encaixou Depois levantei Tá? Agora Vamos pegar o Ali Vamos encaixar aqui bonitinho pra fechar E botar o amortizador novo Aqui a caixa de direção Desse lado não tem folga nenhuma Tudo certinho Do lado de lá Tá com folga Só que o lado de lá eu só vou mexer Amanhã Então pessoal já virei o carro O carro já tá virado ao contrário Ontem vocês viram a gente fazendo o lado de lá Hoje nós vamos fazer esse lado Esse lado aqui é mais simples Até porque a gente não vai precisar tirar a mola Se eu não me engano Agora não me vem a cabeça Mas eu tenho que fazer aqui a caixa de direção E trocar esse amortecedor aqui Isso eu me lembro Agora eu vou tirar a roda Eu vou analisar tudo Pra ver se precisa fazer mais alguma coisa Então pessoal é o seguinte Aqui agora Acabei de soltar a coifa da caixa de direção E tirei já a ponteira Tá vendo? A ponteira já com o braço axial completo A bucha que tá ruim Da caixa de direção É lá dentro Vou mostrar pra vocês Fixo Vou encostar aqui a câmera E isso aqui faz bater Vamos fazer Limpar tudo isso aqui Engraxar novamente E colocar a bucha nova lá dentro Olha aí pessoal Então é o seguinte Limpei Coloquei graxa nova E olha lá Já coloquei a buchinha Tá? Então Se a gente apoiar aqui a câmera novamente E balançar Ó Fixo Tá? Então Vamos limpar aqui agora o braço Axial Que ele tá bem sujo também Engraxar ele Tá? Engraxar e vamos montar novamente Que o braço axial Ele tá bom E a ponteira também Tá? Acabou Que já instalamos O amortecedor novo Tá? Tá aqui no lugar Botei já também A barra de estabilizadora Já montei aqui a ponteira Tudo apertadinho Só falta agora aqui apertar Esse 22 aqui Tá? Que é o 22 da regulagem Da ponteira Isso aí depois É... Na parte de alinhamento aí Que o rapaz já mexer Já apertei aqui em cima também A ruifinha Botamos tudo em um lugar bonitinho E... Aqui é só Agora Vamos botar a roda Apertar ali Botar a roda E sair pra fazer um teste No carro Então pessoal Já que Nós Já montamos Agora já podemos Ligar o carro E vamos Sair agora Pra dar um teste Né? Então vamos deixar o carro Dar uma esquentadinha aí Enquanto isso Eu vou abrir no portão Vamos lá pessoal Só fazer um testezinho mesmo Com o carro aqui Dar uma volta aqui Perto de casa Pra ver como é que vai ficar Essa Dianteira aí Ver se Parou o barulho Se não parou Ou entre as Outras coisas assim Do lado de cá Já vi que não tá fazendo barulho Acabei de cair num buraco Vamos lá Então pessoal Dando a volta aqui O que que eu vou conseguir É... Falar e observar pra vocês Tá? Vamos lá O lado esquerdo Esse lado de cá O lado do motorista Nós trocamos tudo Balança É... Que eu vi que tava com folga Amortecedor E pivô Né? O lado direito É algo que eu só tinha conseguido ver Né? É... O amortecedor E... A caixa de direção Beleza Só que Aqui Agora Andando no No carro Ainda tô escutando Algum barulhinho Do lado direito Que foi o lado Que nós Só trocamos A parte da caixa de direção Agora sim pessoal Fui em casa Fiz os últimos ajustes O que que era? A bucha Da caixa de direção Que eu coloquei Eu não coloquei Até o final E ela soltou Agora o que que eu tô fazendo? Tô fazendo agora A segunda volta E a frente agora Já tá Justinha O carro tá puxando Um pouco pra direita Mas se bem que os pneus Do carro Tão bem ruins Vou botar uma terceira aqui Vamos lá Mas agora a frente Parou de bater A frente agora Tá durinha O que a gente não mexeu Ainda foi a traseira Né pessoal Mas a traseira Tem uns negócios Solte lá na mala Também Entre outras coisinhas Assim Parei aqui na garagem Agora Tirei tudo Que tava dentro Na mala Pra ver se vai fazer barulho Tá Então Vamos lá Então tá aí pessoal O super esburacado O carro pulando aqui Acabou todos os barulhos Que eu tava fazendo Aqui dentro Agora sim Ficou show de bola Vamos voltar pra garagem Então pessoal Agora o carro ficou legal Já fiz três testes No primeiro Ele não ficou legal A bucha da caixa de direção Soltou novamente Então eu caixei agora Lá lá dentro E agora não soltou mais Parou de fazer barulho Totalmente na frente O carro tá andando Super confortável Já a traseira O barulhinho Que eu tava escutando Eram as coisas Que estavam soltas Lá na mala Devia ter umas três Ou quatro chaves de roda Macaco Estepe Tapete Tudo virado lá dentro Então eu tirei Tudo de dentro da mala Fui fazer o teste agora Sem barulho nenhum Suspensão tá andando direitinho Também a traseira Tá Então a traseira A gente não vai precisar mexer Mexemos só na frente Ficou bem bacana Ficou bem legal Gostei do resultado E acredito que o proprietário Também vai gostar Beleza Então finalizando aqui A parte de suspensão Agora vocês vão começar a ver Parte de limpeza Já desse carro Vamos fazer A lavagem do chassi dele Vamos fazer também A limpeza de motor Limpar a mala Limpar todo esse interior E depois fazer uma lavagem Detalhada nesse carro Tá beleza? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo da suspensão Lembrando galera Vai deixando aquele teu like aí Se inscreva no canal Que é bastante importante pra gente Até o próximo vídeo E fui!